A capuchinha é simplesmente mágica e, além disso, ela é muito fácil de cuidar. Tem numerosas flores exuberantes em cores suaves que conquistam a imagem do jardim por si mesmas. Também é conhecida como flor de chagas. E a agrião do México, a capuchinha, é conhecida pelo nome científico de Tropa Ielum Majus. Devido a sua aparência encantadora, é apreciada por muitos amantes de jardim. Por último, mas não menos importante, a capuchinha também pertence às flores comestíveis. Suas flores têm diversos tons de cores que podem variar do amarelo, laranja e vermelho. E são muito decorativas e podem ser combinadas com outras flores ou vegetais. Além disso, não só flores são comestíveis, mas também as suas folhas e os seus frutos também. Geralmente, há variedades de baixo crescimento ou tripadeiras para a individualidade do jardim ou varanda. Em quase todo lugar, a capuchinha encontra o seu lugar. Esta planta simples e bela envolve a sensualidade, sobretudo devido às cores que são atribuídas. Esta planta é pouco exigente e irá trazer muita alegria durante a temporada da floração. No mundo botânico, existem vários tipos de espécies de capuchinha. Como planta ornamental, mas também tem a espécie que é conduzida para fins alimentares, que é o tarapoelum majus. Adequado para o consumo são as partes individuais da planta, que são usadas para fins medicinais também. Você provavelmente conhece ele porque floresce com flores amarelas, laranjas e vermelhas brilhantes. A pequena capuchinha, por sua vez, é uma espécie de baixo crescimento, impressionante com folhas verdes escuras e um tom de bronze. Fácil de reconhecer pelas maravilhosas flores de veludos vermelho. E vão se transformando durante a estação de verão em um chamariz especial. Ela também é muito adequada como cobertura do solo e plantio em primeiro plano. O intenso jogo de cores da capuchinha precisa de um local ensolarado natural. Um local totalmente ensolarado é o ideal. Quando é exposta a muita sombra, a planta rasteira busca o seu caminho em direção a locais ensolarados. Existem apenas algumas plantas no jardim que crescem em um mesmo terreno inclinado. A capuchinha é uma delas e é o melhor exemplo disso. Quanto mais difícil, mais flores ela terá. Ela prefere solos argilosos pesados, especialmente quando estes estão misturados com cal e areia. Além disso, ela também prospera como uma planta polivalente no cultivo em faixas com rosas ou outras plantas. Por favor, lembre-se de que ela precisa de locais ensolarados com solos férteis e ligeiramente úmidos. Os solos que são muito arenosos e, portanto, secos são inadequados. Além disso, você pode usar no solo turfa, perlita, humus, casca de árvore ou fibras de coco no interesse de proteção ambiental para melhorar a estrutura do solo. Para obter uma vantagem inicial, as primeiras plantas podem, é claro, ser pré-cultivadas em março. Em seguida, serem plantadas em campos abertos. Como alternativa, os mercados oferecem mudas prontas. Agora, podem serem plantadas no jardim. As variedades de capuchinha de baixo crescimento são ideais para receber um lugar na varanda. O transplante de capuchinha raramente será necessário, porque a planta de crescimento rápido exige muito espaço depois de algum tempo. Portanto, você não deve esperar muito tempo após comprar as plantas jovens para plantá-las no canteiro em um vaso maior. Além disso, tenha em mente que as plantas logo alcançarão um tamanho considerável e o vaso deve ser grande para não incomodá-las. Você vai precisar de sorte para regar a capuchinha, porque é necessário que não se afogue em muita água e nem seque. O solo deve ser sempre mantido uniformemente úmido. Ela é bastante modesta e crescerá bem no solo normal. Se você quiser comer as folhas e flores de sua capuchinha, é claro, ela só deve usar fertilizantes biológicos. A fertilização é o ideal. É uma porção de humus fresco que é incorporado ao solo na primavera. Se você terminar essa etapa, algumas semanas antes da data do plantio, terá o melhor ponto de partida para uma capuchinha com lindas flores brilhantes. Dependendo de sua capuchinha, que tem apenas usos decorativos, você pode fornecer à planta um adubo ou um fertilizante líquido. Preste atenção às instruções do fabricante. Se você quiser comer das folhas e flores, no entanto, deve cuidar de uma boa base. Antes de plantar, adicione alguns fios de farinha de osso ao solo, que agem como um fertilizante ideal de longa duração. Na verdade, como uma planta grande ou trepadeira, a capuchinha não é cortada. No caso, o efeito decorativo seria destruído, mas você também pode colher belas flores e folhas até o final do outono. Com uma planta anual, ela pode não sobreviver ao inverno. No entanto, colete sementes que podem ser plantadas novamente na próxima primavera, mesmo as sementes caídas podem sobreviver sobre o solo e germinar sozinhas na primavera. No final do outono, as partes da planta são removidas e têm mais benefícios no composto. As doenças mal são conhecidas. Em vez disso, as pragas tornam a vida da capuchinha difícil. A capuchinha pode ser infestada pela largata. A planta é muito popular entre os pulgões de todos os tipos. A capuchinha possui folhas mais arredondadas, semelhantes ao formato de uma antena parabólica. Suas folhas tendem-se a movimentar em busca do sol. Apesar dela ser considerada uma planta alimentar não convencional, a capuchinha também é uma planta cujas flores, folhas e sementes são comestíveis. A flor possui um sabor picante, remetendo à mistura de rúcula com agrião. Pode ser utilizada em ornamentações e para fins medicinais também. Constituintes químicos presentes, tantos nos óleos essenciais como flavonoides, ela também tem muita vitamina C, indicada como expectorante do sistema respiratório e das vias aéreas. A capuchinha pode ser utilizada em saladas. Suas flores podem ser colocadas no vinagre, criando assim um vinagre aromatizado. Tanto as flores como as folhas da capuchinha podem ser adicionadas em sucos com outras hortaliças. Ela pode ser consumida em forma de chá. Esta planta tem vários usos, sejam eles ornamentais, culinários ou medicinais. E também é uma planta muito atrativa em qualquer ambiente ensolarado. Este vídeo foi sobre esta incrível planta, a capuchinha. Tchau! 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 Tchau!